Oi, 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 opadinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Kogama junto com o Jean Coffee Oi, oi, tudo bom, gente? E junto com o Fafinho Oi, gente! E hoje a gente está aqui no parkour do Panda vs Urso, que é o que fiz há muito tempo atrás Que era para os dois marmotas, que eles inclusive, não, inclusive já gravaram E, gente, hoje a gente vai fazer uma competição de corrida, que vai ser meninos vs menina Gente, a Dayana, ela ia participar, só que daí a net dela está caindo, enfim Vamos lá, gente, vocês vão para lá e eu sou para cá Ó, só que não começou ainda, só vai... Ah, é para cá Está tudo errado, mas pera, eu sou do Urso, então? Pera, a gente tem que trocar, então Vai, troca por aqui, ok, Liza Calma, não, tem que mudar de time, clica em Ask, clica em Team e muda para o... Vocês mudam para o vermelho e eu para o azul Aí Aí, apareceu um negócio ali Muda para qual? Para o vermelho Vocês mudam para o vermelho Não comecem ainda Vem, Jean, aqui... Nossa Ó, gente, deixa eu só ler o que tem aqui, ó Você é do time panda Veja meu canal Natasha Panda Like no mapa e no vídeo Bom jogo, hashtag TeamPanda ou hashtag TeamUrso, gente, aí nos comentários Vamos lá, peraí, 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 Jean-Có, fica do lado, do lado fofinho e, gente, como eu sou isolado, eu vou representar aqui os panda Vai Um, dois, três e já Meu senhor amado, não estou acostumada mais com o programa Meu Deus, não estou muito nele Já caí A primeira é muito difícil Nossa Dá de pular dois de uma vez em alguns Em alguns Ai, quase pego Tchau, Jean Tchau Tchau Olha, a Natasha já está lá na frente Gente, eu não consigo aqueles nenus Gente, os panda vão ganhar, né? Porque esses ursos entram com nada He, he Ai, caí Nossa Que difícil Gente, vocês pulam Ó, vou dar uma dica Vocês pulam Daí vocês podem pular de... Tipo de dois, sabe? Aham Já ia adiantando Ó, o fofinho está vindo He, he Ai, eu estou lá no fofinho Porque eu sou no... O fofinho caiu, eu acho Ai, socorro Tivinha Eu estou achando que os panda vão... Não Caiu de novo Já Ocorreu alguma coisa, Jean? Não, eu já joguei, mas... Meu Deus Ai Não é, Jean? Zoeira, né? Zoeira, né? O quê? Nada, não O que? Que doida Que doideira Não, ele é doida Ai, estou passando Passei Meu Deus Meu Deus Vai dançar por mim Eu tenho que fazer da Natasha Ó, fofinho Eu vou esperar você chegar aqui em cima Pra gente continuar a corrida Por quê? Porque eu estou dando uma chance pra vocês Porque vocês são novos Gente, eu não consigo Gente, vamos lá continuar a competição Depois de um ano depois Começou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, o Jean-Coffe Ele ficou empacado na primeira Vocês não tem... Ai, eu larguei Eu larguei, calma, não vale Gente Meu Senhor amado Misericórdia Gente, já passei Já passei Estou na fase 3 Olha aqui, ó Píxel Zardes Feitas por mim Natasha Tudo, ok? Eu Eu botando anúncio de mim Gente, esse mapa foi feito Acho que em 2016 Ou 17 Não, foi 17 Meu Deus Vocês já estão aí? Como assim? Meu Deus Vocês já estão lá em cima, gente Meu Deus Eu estou ficando pra trás Esse é muito difícil Oi, Natasha Ai, meu Deus Eu vou cair Mas eu alcanço rapidinho Vocês vão ficar me debochando É Ó, esse aqui eu ainda Botei umas vidas aqui Pra ajudar vocês Então é só pular O gritinho Meu Deus Quem é que está ficando pra trás de novo? A Coffe A Chochochá A Coffe Ai, meu Deus Pega Ai, gente Estou meio alagada aqui Estou me dando umas travadas Se inscreva nos canais Dois Marmota Hashtag Marmota 700k Felina Hashtag Natasha Panda Hashtag 1k, gente Meu Deus Meu Deus Natasha com 1k Gente, estou falando que esse mapa antigo Hashtag 1k E agora é Hashtag 500k 1k É 500k Vai lá, gente É Meu Deus, gente Vai, Jacob Vai Eu não sei porque eu estou esperando vocês Né, se a gente esperou Então, né, Natasha Não, gente Eu estou dando uma chance pra eles Porque eles são novos aqui no Kogama, né Parkour O parkour de pé de feijão é o melhor que tem Cadê vocês? Meu Deus Vocês já estão lá em cima Como assim? Eu caí lá no final Quando eu menos espera Esses dois já estão lá em cima Credo, gente É Estão usando rápido Nossa, essas aqui de cima Vocês não vão conseguir passar E não tem plano B A fase 6 Talvez vocês conseguem Eu não sei o que aconteceu com a minha skin Gente, vamos esperar É, o Gianco foi dar uma de editor E não deu certo É É, porque dá uma de editor Aí, ó Que deu mal Ó, vou esperar vocês chegarem aqui em cima Porque eu sei que vocês vão sofrer Ah, esse daqui é fácil, eu consigo? Ah, é? Misericórdia, misericórdia O Gianco foi cair tudo Não, vamos esperar a bendita do Gianco Ah, que é isso, né Vai, Gianco Vem, senhor Ah, eu sou o mais lançado daqui Calma, calma Muita calma Misericórdia Vai com calma Tu tá muito afobado Vai, Gianco Inspira e vai pra outra Isso O último, principalmente Você tem que expirar Por causa que tem um negócio na tua cabeça Calma Calma Vai, calma Misericórdia Calma É que você tem que ir bem no cantinho Calma Eu tenho que ir Vai, vai Tu tem que ir bem no cantinho Vai bem no cantinho Isso Amém Pega o checkpoint Pelo amor de Deus Vai, vai Valendo Uh, uh, uh Passei Esse aqui é fácil Gente, agora É corridas de verdade Porque é o final E não me julguem se eu ganhar Porque eu sou a dona do mapa Porque pandas são pandas Pandas ganham Mas a Natasha pode ter esquecido Ah, tem um Kiss aqui Agora que eu me lembrei desse Kiss Cadê vocês? Ah, vocês estão aí Ai, ai, ai E o Fofinho vai morrer Ele não pegou Ah, pegou Kiss do mapa Qual é o nome real Das criadoras do mapa? Natasha Fernanda Eu acho que é linda Cope, cofre esse aqui, gente Qual fase Qual fase você está Eu não sei que fase é essa É oito, será? É oito Tudo bom Qual o nome? Ai, meu Deus Qual o lado você está Panda, né, gente Panda Nove ou oito Vai na oito Vai na oito Ai, tá É oito, gente É oito Gente, esse aqui eu vou ter que esperar vocês Porque eu sei onde é que está Não, eu não sei onde é que está, não Não me lembro Ai, caí Ai, cheguei Calma, calma, calma Eu morri Tá, procura o portal Procura o portal Gente, eu não me lembro onde é que estava Faz tanto tempo Achou? Ai, meu Deus Corre Não, 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 não Não Aê Os orçãos ganharam, gente Não, ó Calma, gente Deixa eu falar pra vocês aqui, ó Vem cá, gente Eu deixei eles ganharam Por quê? Porque eles são novos no Kogama Então eu tinha que dar uma, né Uma ajudinha Meu Deus Olha a cara do Giam Coffee Meu Deus Mas, pessoal Vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem seu like Fantástico Se inscrevam no canal Todo mundo que vai ter Na descrição Eu te beijou a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau